Música 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 O que você diz, a majoridade, é refabriação. Qualidade? Prefabriação. Quem sabe é? O chão é o Libanão? O Lobby colégor é pérdicas 57 milhões. O que é? O Banco está aqui, nós vamos lá. O Simagá é 27 milhões. Dando a gente. Todos os anos, o que você gosta. Não, não é? A CIDADE NO BRASIL Eu preciso avançar! Eu preciso morrer! Eu preciso morrer! D'abord, Camer, tu me deu apenas 27! Papo, eu preciso morrer! Eu preciso morrer! Acontece! Eu preciso morrer! Eu preciso morrer! Eu nunca conheço nada! Diga-me-vo! Diga-me-vo! Eu preciso morrer! 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 Eu conheço o Liban, érabe. Mas eu não conheço o Liban, érabe. Mas eu não conheço o Liban. Presidente, eu vou morrer, eu sou avançado. Eu tenho 82 anos. O que é isso? O que é isso? Eu não sei. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. Gente a gente faz quem é isso e sabe que se diz animal assim, mas também ngam a se Belgian amigo. En todo lugar, eu quero falar sobre aNice dos revés. Tem animais de entender que é uma personagem marvelous. Aelencia também. O que é isso. Até que euなんか orotê uma é essa mulher. O que é isso é presente? T adulto. T Infal нашегоします. Como é que me isso? Art но quem tem isso. E para você não ser feito o que eu não é? É isso. Então, quando eles falam sobre, nos engenheiros, o local de comunicação, a gente tentou de recruter as engenheiras. Quando eles falam, eles falam sobre o avião, se você está na inspeção general, você está na lobi, você está na lobi, você está na lobi, você está na lobi, você está na lobi? Você está na lobi. Você está na lobi. O que eles estão aqui? Não é isso que não é isso. Não é isso que não é isso. Não é isso que não é isso. Não é isso. Então, não é isso que não é isso. Não é isso que não é isso. Informação, eles são ali de sete horas e de refusão, tito, não. A rang de 19h. Tem um dia a dia, cada dia. Fui, é isso. Fui, é isso. Estão em torne a能ão? Está preso em torneceram a domínio. Quem você está lá? Não é isso que não é? Beste, você vai te chamar de espaço. Você vai te chamar de espaço? Você vai te chamar de espaço? Isso vai te chamar de espaço. Você vai te chamar de espaço em tornecer. Você vai te chamar de espaço. Mas você vai te chamar de espaço? dia Sou caçada! Waiti! Seu calculated? Na moto, na maio, na zamba, na ben instituição, na can ya F3C, na can ya vitale kamer, e siga vanyi na makala, bisika tuba tu wou bazago sale complô, na baloche, eza la hambongo, moto a canda na zamba, wei tumba ki sodom e komoro, eza la becho, moto a canda na zamba, wei tumba ki sodom e komoro, e kita na maio, e biramba na zamba, moto, cho OA, chowią, cho ambona tander, zali, viva, libo, manega na hambongo, ire vaisu viva, viva, baba kio, kungu, kungu, kungu waga maa, waga maa waga na weto, weto aho, A Bari, a Mozuri. A Ba... Mozuri, a Na Semane... A Na Semane, e o que a gente quer ver? É isso que a gente quer pesar, Officiei, Nos aparteneiros... É o que a gente quer dizer? É o que a gente quer dizer! É o que a gente quer dizer, é o que a gente quer dizer... ... ... Viva. Novo antes de dizer ao décor vor relational aqui olha na zona Lionsocular base, eu tenho desse qi te dizer de ser fulgicas é meu filho Apesar da rua Então vamos com dichas Como aqui, oносimo Como talvez aalteni Quando surge certo Eu tenho uma doceira Peixach A da outra Eu não possa sessar, num pessoal. Eu não vou se proteger, num pessoal. Unha manfaçada para assim. Eu não vou se proteger o cara dos tares da cidade. Eu não vou ver o cara de salão. Eu não vou esquecer. Os senhores, eu não vou esquecer. Não vou esquecer, mas me esquecer. Eu não vou esquecer. Eu谢谢, sim. Eu não sei. Eu não consegui bonitos para os populares. Nau, não! Nau, aiê! Partenaria oficial! o que é isso? O que é isso? É isso? Isso é isso? O que é isso? A sua mãe... Ele tem um match agora... A internet não tem um barco. O que é isso? Ele tem que irá a 3x0. 3x0 é isso? O que é isso? Garginha... É o cachorro... Ele fica a marcar... A marcar a marcar... Bacar a marcar a marcar... É um... É um... Tinho? Isso estou fazendo! É... 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 Não sei... Não sei que não sei... É... É... Eles vão viver! Viva! Eles vão viver! Viva! Eu sou a penalti! Esse foi o Congresso, o Congresso, é quem eu mando e ele, eu não sei a gente, não sei se sabe se nesse caso, se a cumpede os alegros doaranhistas, não sei se sabe, é como você está feita quando está no Bible. Então quando está no país, há nenhum lugar para viver, isso é isso que eu sou. Se você ver a pena, eu não vou tomar a ganga, é isso aí. Força! Por que não se torne a Congreis? Por que eles não se paralizam FCC? Por que? Por que eles estão no FCC? E aí Então o que foi o que foi mais tarde que o 내�cométismo... Aí você está na casa? Na casa vai ter que fazer... Se a gente ficar na 49 de agosto. Teste ministro de mente... A gente tem que ficar na... Precisamos agora... A gente tem que ficar tá falando... A gente vai ter que viver na banca... Os pessoal dos bancos... Do que é que a gente vai ter que fazer... Não vai ter que... Não vai ter que... Não vai ter que ver... Basta de wentrem. Basta de wentrem. Não faça. Vamos lá. Deus pode levá. Vive. Deus pode levá. Como e não vem? O que é 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 e diz o que é? 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 não dá para o que é? e diz o que é? Obrigado. 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 Você é rejeitado. Dê-me, você é condamnado, por favor, você é condamnado a 20 anos de trabalho? Forçado. Você é condamnado. Você é condamnado. Você é que dá-me con AWOL. Como eu estou aqui? Primeiro, o que é a sete neveu, aqueles que não estão nos papéis, aqueles que estão nos poings, aqueles que estão nos poings, eles não estão nos poings. Agora, o que eu estou aqui? A tua mãe tem 10 anos. Porém, eu estou aqui, na Cours d'appel, que a mãe que não tem a fatia. Bem, eu não posso dizer o que é a mãe, mas que a mãe que não tem a fatia, que a mãe que são 20 x 20, Isso faz quantos? 5! 4! 4 anos! 4 anos! 5 anos! 5 anos! 5 anos! 5 anos! Eles devem viver! A causa da condamnência, quem sabe a gente? A coisa! Não há um problema de controle, mas como é que vocês viram, eles não falam, não falam, mas não falam! Não falam! Mas não falam! L'article 70 que stipula que se não organizarmos as eleições, a gente vai desistirá-la. Não falam! Eu estou bem lá! Jusqu'á a instalación! Eu estou bem lá! Eu estou bem lá! Muito obrigado, muito obrigado. Osanina Mimza, ezo que é neti Maluku, ezo que é neti Kote Kuna Anyonso, meme ti Brazzaville, bazo yoka son FM. Toda na katiya kubongi sa matier, na poko elero bogo na ranguana, m'actualité Zakuna, 19h, bogo la n'actualité, nenezo le programma kuna na Yoka Son FM. Então, eles estão vivos. Então, eles estão aqui com a moto. Eles estão no FCC, eles estão no Muka, no instituto, moto, na senhora, eles estão na banhinha. Muto, Fá! 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 Fá!